Temos uma oportunidade de resgatar a tradição ferroviária do estado de São Paulo. Porque, observem, um estado que cresceu às margens das linhas dos trens. E aí tem muita oportunidade para ver os trens voltando. Eles voltarão. A gente vai começar a ver pela recuperação do ramal de Colômbia, pela recuperação do ramal de Panorama, pelo contorno ferroviário de Catanduva, pelo contorno ferroviário de Rio Preto, pela duplicação de Tirapina para Santos, pela recuperação do que hoje é a Malha Oeste, do que hoje é a Malha Sul, pela volta dos trens de passageiros, começando com a ligação Campinas-São Paulo, mas a gente já vai imediatamente pensar na ligação São Paulo-São José dos Campos, São Paulo-Sorocaba, São Paulo-Santos, por que não? Então, tem um espaço para a gente resgatar essa tradição ferroviária, porque São Paulo tem a vocação ferroviária. São Paulo-São 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 Paulo.